Salve galera, Douglas Bullet na área com mais um vídeo aí para o canal de Life After, a gente tá aqui na minha base tá galera, vou fazer um vídeo bem legal aí para vocês, para quem tá tendo dúvida aí de como entrar, de como tá saindo numa camp, tudo bem? Vou mostrar para vocês como fazer o procedimento, e é o seguinte tá, a camp é que ela sofreu alteração, a gente tava no FureBR, porém a gente veio agora para o camp do Minimus tá, que é o Colisil, então galera, vou deixar na descrição aí, mostrar aqui os membros tá, agora eu tô sendo ADM, é que eu consigo aceitar todos vocês, então na descrição aí vai ter o link do grupo do WhatsApp, entre aí no grupo tá, se você quer, mas só entra no grupo aí se você quer entrar na camp e evoluir no jogo, tudo bem? E o nome da camp aí é o Coliseu, beleza? Então vamos tá mostrando para vocês aqui, primeiro vamos lá na Rope 101, vamos dar um grande salve aí para o Minimus tá, o salve aí para o Vini também, tá sempre aí ajudando a galera, o Gun, vou colocar aqui para o helicóptero, C4 também tá, sempre ajuda aí nas missões, o Dunbeck, que é conhecido aí já faz tempo, e o Bear Judes aí né, ele acompanha os vídeos aí, mas infelizmente ele teve um problema aí tá, e vamos lá para a Rope, e precisou sair aí desse servidor, tudo bem? Vou mostrar para vocês aqui como é que funciona Show de bola galera, chegamos aqui na Rope, tá? Na Rope 101, você vai fazer o seguinte procedimento, ó, é só você vir até aqui, saiu do helicóptero, vai vir direto, tá? Então a galerinha aqui, beleza, show de bola, e galera, se tá chegando aqui no canal através desse vídeo, já se inscreva, seja muito bem-vindo aí, deixa o seu like no vídeo, que ajuda bastante aí, essa plataforma aí, a divulgação, tudo bem? Então você vai entrar aqui, tá ó, valendo relembrar ó, você vai pegar o helicóptero aqui, e vai vir nesta parte aqui falar com a Billy, tá galera? Para mim não vai aparecer a opção, mas eu vou explicar para vocês aí como é que funciona, tá? Quando você clicar nela aqui vai aparecer a primeira opção, que é para você criar um clã, tá? E a segunda opção, que é para você entrar em um clã, eu vou ver se eu acho uma print aí de outro vídeo, tá? Para colocar para vocês aí enquanto eu vou explicando, tudo bem? Quando você clicar nessa segunda opção, vai aparecer uma barrinha escrito Filter, tá? Ali você vai colocar o nome do clã, que é o nome do nosso clã aí, tá? Que é o Coliseu, aí você vai colocar aí o nome do nosso clã, tudo bem? E vai colocar em Cherche, né? Que é procurar aí, é... Esse clã. Quando ele aparecer, galera, aí você vai fazer o seguinte procedimento, vai ter uma... Lá no canto inferior esquerdo vai estar escrito Aplicar, tá? Aí você vai aplicar, beleza? Tem um campinho para você colocar uma mensagem também. É bom você colocar uma mensagem, tipo, ó, eu vou fazer o seguinte procedimento. Se você está vendo esse vídeo e provavelmente lá, às vezes, eu tenho outros ADMs também que aceitam. E para você ser aceito, não ser ignorado, porque às vezes pensam que são... É... É gringo, né, no caso. Você vai fazer o seguinte procedimento. Você deixa uma mensagem na caixinha de texto, tá? Colocando lá, ó, vim pelo canal do Dark Tutorial, ou vim pelo canal do Bullet, tá? Tanto faz. E você coloca em Aplicar, tudo bem? Aí pode ver que logo do lado ali vai estar Progress. Ali vai ser ali se você foi aceito ou não, tudo bem? Qualquer dúvida também aí, quando você mandar a aplicação no clã, é só você mandar mensagem para mim no jogo. Ou se você tiver, por isso que é importante você estar no grupo do WhatsApp, tá? Ou você me notifica aí no grupo do WhatsApp, que eu vou estar indo lá te aceitar imediatamente. Vale lembrar que é o seguinte, tá, galera? É... É acima de Manor 3, tá? É importante você estar acima de Manor 3. É... Ou você está com foco no jogo, tá, galera? Porque aqui a camp, ela é bem focada, tá? A gente está... A gente não... Não fica muito brincando de Minecraft, né? A gente tem que fazer armas, upar aí, ganhar ouro, tá? Para poder estar evoluindo aí bastante no jogo. É interessante, sim, você deixar a sua casa bonitinha, tal, da hora. Mas, primeiro, evolua no jogo. Chega aí até uma Manor alta, até uma Manor 10, 12. Aí, depois você pensa aí em estar gastando dinheiro para... Para a sua base, tudo bem? E agora eu vou mostrar para vocês como que vai fazer para você sair de um clã, tá? De uma camp. E vamos voltar lá? Eu vou voltar lá na camp e vou mostrar para vocês. É na prefeitura, tudo bem? Então vamos lá. E voltamos aqui para a camp, tudo bem? Se você faz já parte de uma camp e não está sabendo como sair dela, você vai vir aqui no início, tá? Vai lá na sua prefeitura, beleza? Deixa eu subir aqui, vou explicar para vocês também. De bola. Vou pegar essas escadinhas, escadinhas, tá? E vai falar com essa menininha aqui, tá vendo? Essa menininha aqui, você vai conversar com ela, só que para mim, vai clicar nessa primeira opção aqui, beleza? E está vendo que vai ter tipo um decreto aqui, está todas as informações quando eu entrei no clã, o nick do líder e tudo mais, beleza? A contribuição que eu já fiz aí para o clã, beleza? E você vai clicar nessa partinha ali que está com, está vendo ali que está bullet 2020, a data ali, tudo bem? Está vendo aquele círculo ali com a setinha? Você vai clicar nesta parte ali e você vai conseguir sair aí da sua camp, tá? Só que é o seguinte procedimento, se não der para você fazer isso, vai aparecer uma mensagem ali que você só pode sair após 24 horas ou alguma coisa É porque você entrou recentemente em um clã e vai ter que esperar, tudo bem? Então se caso der algum erro, vai aparecer a mensagem de quanto tempo você ainda vai precisar aí esperar, tá? Para poder estar saindo da camp, beleza? Então essa daqui, ó, é a nossa cidade aqui, a gente consegue fazer bastante coisas, tá? Tem vídeos ensinando aí como fazer doações, como que funciona aqui a camp, beleza? É importante também você dar like aqui nessas estátuas, tá? Vocês ganham pontuação aí, beleza? Algumas vezes também você ganha skill points, tudo bem? Então aqui você pode estar, ó lá, ganhamos alguns dólares também e ganha outros benefícios Vamos ver se ganha o skill points, esse aqui já deu like, tudo bem? Opa, estou clicando aqui, é nesse Pera aí, ou já foi também? Acho que já foi, tá galera? Deixa eu ver essa do meio Ó, já foi, já deu os 3 likes aqui, tudo bem? Então, se inscreve aí no canal, marque as notificações, deixe seu comentário aí no vídeo aí para poder ajudar o canal, tudo bem? Ó, tem mais uma pessoa aqui, vamos dar um salve BK menor, ó, passou por mim batido, tudo bem? Mas tudo bem, é isso aí, tá galera? Grande salve aí para a galera do camp Vamos ver quem está online aqui É bem cedinho, tá galera? Agora é 9h41 do domingo, então provavelmente não tem tanta gente online, tá? Mas, tá galera aí, mandar um salve para todo mundo aqui que está online Minimus, líder do clã Eu, ADMA e Bullet, grande salve para mim BK menor Jab, Jeb, Isaac, MariaHPQs e BRClaw, tá? Então, tamo junto Se inscreve aí no canal E eu te espero no próximo vídeo Falou! Tchau! 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 Tchau!